E a gente traz agora um estudo mostrando que só uma capital brasileira tem nota ótima no ranking de transparência. Só a cidade de Vitória, no Espírito Santo, atingiu aí essa nota ótima no ranking das capitais brasileiras no Índice de Transparência e Governância Pública da Transparência Internacional, que foi divulgado nessa terça-feira. O estudo aponta que em anos eleitorais, o comprometimento com a transparência deve ser redobrado, já que gastos com obras públicas e emendas PIX apresentam riscos de corrupção e podem distorcer a resposta nas urnas. As piores avaliações de transparência estão relacionadas à divulgação de gastos com obras públicas. O ranking avaliou as capitais usando seis critérios, legislações, plataformas, administrativo e governança, obras públicas, transparência financeira e orçamentária e comunicação, engajamento e participação. Só a capital do Espírito Santo, então, atingiu aí a nota ótima. Vitória ficou muito acima de todas as outras capitais avaliadas, com nota de 98,6. Três em cada quatro capitais brasileiras tiveram níveis regular ou ruim de transparência, de acordo com a organização. Isso significa que ao menos 21,4 milhões de brasileiros, o equivalente a toda a população de Minas Gerais, por exemplo, vivem em capitais com índices inadequados de transparência pública. Teresina, no Piauí e Macapá não divulgam nada sobre as suas obras públicas e, por isso, nem mesmo pontuaram no indicador. O estudo mostra que só Vitória e Belo Horizonte, entre as capitais avaliadas, contam com uma plataforma específica, com informações completas sobre execução orçamentária, valores pagos e medições de andamento de obras. Para a instituição, essa falta de transparência em obras e no recebimento de emendas parlamentares pode distorcer a resposta nas urnas. Eles informam que os detalhes sobre contratações, licitações, licenças ambientais e concessões de incentivos fiscais concretizam o cumprimento de práticas adequadas para a disseminação de informações públicas. Notícia aí mais do que importante em ano de competição. Notícia aí mais do que importante em ano de eleições municipais, pessoal. Notícia aí mais do que importante em ano de eleições municipais, pessoal.